October, the 11th, is coming out day. Hoje é o dia de se assumir. Eu tive a sorte de poder me assumir aos 13 anos de idade. Muito jovem, né? Pois é, nem todo mundo tem essa sorte. Se assumir é um ato revolucionário e é muito importante para qualquer pessoa que não esteja no meio hétero, para qualquer pessoa queer. Eu não conheço uma pessoa queer que tenha se assumido e tenha se arrependido. Se assumir é um ato corajoso que traz identidade. Entretanto, eu não estou aqui para falar desse assunto, eu estou aqui para falar de inglês e fonologia. Se assumir, em inglês, se diz to come out, to come out. Então, hoje é o dia da assumição, ou seja, de se assumir, coming out. E o que eu vou te ensinar agora tem nome. Na fonologia, a gente chama de desvelarização. Quando você tem o fonema agma, que é esse fonema aqui, seguido de vogal, ele pode se tornar um N. Então, se assumir, você pode falar coming out, ou então coming out. O mesmo acontece com falar sobre alguma coisa. Talking about, você pode falar talking about, ou comendo uma maçã. Eating an apple, você pode falar eating an apple. Ou seja, fazendo o agma, virar um N. O processo se chama desvelarização, porque o fonema, ele deixa de ser pronunciado no véu palatino para ser pronunciado nos alvéolos, que é a camada rugadinha atrás do dente superior. Isso não é importante. O que você precisa saber é coming out, pode ser coming out. Falar sobre talking about, pode ser talking about. E comendo uma maçã, eating an apple, pode ser eating an apple.